Sejam bem-vindos ao canal Salmos e Provérbios. Provérbios 5 1 Filho meu, atende a minha sabedoria, inclina o teu ouvido a minha prudência. 2 Para que observes a descrição, e os teus lábios guardem conhecimento. 3 Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite. 4 Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. 5 Os seus pés descem à morte, os seus passos seguem no caminho do Seol. 6 Ela não pondera a vereda da vida, incertos são os seus caminhos, e ela o ignora. 7 Agora, pois, filhos, dá-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. 8 Afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. 9 Para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. 10 Para que não se fartem os estranhos dos teus bens, e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro. 11 E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. 12 E digas, como detestei a disciplina, e desprezou meu coração a repreensão. 13 E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam. 14 E implinei o meu ouvido. 14 Quase cheguei a ruína completa, no meio da congregação e da assembleia. 15 Bebe a água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço. 16 Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. 17 Sejam para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. 18 Seja bendito teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade. 19 Como corça amorosa, e graciosa cabra montesa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. 20 E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa, e abraçarias o seio da doutra? 21 Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. O qual observa todas as suas veredas. 22 Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. 23 Ele morre pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura anda errado. Participe de nossa obra assinando gratuitamente o canal Salmos e Provérbios aqui no Youtube, curtindo nossa página no Facebook e nos seguindo no Twitter.